Fala galera, neste vídeo você irá ver o que acontece e o que vai acontecer aqui no canal alemão. Gamer então já deixa teu like e inscreva-se, esse é o trailer do canal. Aqui você encontrará novidades de lançamento de jogos incríveis para Android. O estômago veio, os monstros seguiam. Eles tomaram tudo, nossas cidades, nossas famílias. A pouca de nós que deixaram está em perigo sério. Agora, é hora de lutar de volta. Aqui você também vê várias gameplays e atualizações do Dragon Ball Tap Battle. E aí Se inscreva no canal Aqui no canal alemão Gamer você encontra também muitas novidades de jogos mobile. E muito Dragon Ball Super. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. No matter, victory is still mine. It's time to put an end to this. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.